Fala galera, bem vindos a mais um vídeo aqui no canal BC Trazendo o primeiro vídeo Vídeo gravado aqui no canal também Sempre fazemos as lives às 19h30 Agora estamos aqui na Praia Brava Trazendo o nosso primeiro vídeo A galera que está com saudade Que migrou lá do antigo canal e veio para cá Tem saudade e é fã da Praia Brava Pode contemplar agora, assim como a nossa querida Maria Alice Ela é apaixonada pela Praia Brava Estamos aqui para mostrar a Praia Brava nesse amanhecer dessa sexta-feira Estou gravando esse vídeo numa sexta-feira Dia 19 de janeiro de 2024 Não sei se vai ser lançado no mesmo dia Mas só para registrar a data do primeiro vídeo aqui do canal Olha esse nascer do sol Que lindo gente Olha essa maravilha aqui, essa praia Coisa linda de se ver gente Tempo meio nublado, meio com sol Mas parece que a previsão para hoje é de chuva Mas olha que muito lindo gente, olha essas imagens Imagens lindas demais Agradecer a todo mundo que está se inscrevendo nesse canal Pessoal que veio do canal antigo Pessoal novo que está chegando, sejam todos muito bem-vindos Espero que venham para ficar e para somar e fortalecer o nosso trabalho Pedi vocês já deixarem o like já na chegada Para não esquecer no finalzinho, quanto mais likes Deixar os comentários também Mas no YouTube recomendo o canal para outras pessoas Também é possível compartilhar para os seus amigos E aquele que está assistindo pela primeira vez e não é inscrito Se inscreva aqui no canal Vem fazer parte da nossa turma também Nessa grande família de BC Posso contar com vocês galera Deixa nos comentários se é a primeira vez que você está aqui no canal Se você foi pela primeira vez já deixa nos comentários Primeira vez aqui no canal Vim para fortalecer Levanta lá a hashtag Vim para fortalecer Comenta bastante lá Compartilhe para os seus amigos também Para vir conhecer o nosso trabalho Vou dar uma volta para mostrar para vocês como é que é a Praia Brava Aqui não tem os arranha-céus Aqui a lei não permite É o máximo 10 ou 12 andares Então tem um padrão de construções aqui Que não pode ultrapassar Para uma certa altura Agora essas ondas incríveis Lindas, maravilhosas Essa água Essa água limpinha Esse mar agitado Além de lindo demais O problema é que é perigosa essa água A famosa Praia de Tombo Tem muitos buracos Tem corrente de retorno Mas para a galera que já sabe nadar Já manja Surpista Pessoal do esporte Só que pratica natação Para o usuário comum é melhor vir só molhar o pé mesmo Não se arriscar Mas a praia é linda demais É mais movimentado durante a temporada Na baixa temporada Ela é mais deserta É mais para tirar o dia Para relaxar Para contemplar Essas imagens maravilhosas Olha o surfista pegando onda Olha lá Olha pegou legal a onda E pegamos em tempo real O surfista Tem mais dois lá Estão se preparando Daqui a pouco eles já caem na água Também Mas vamos esperando a onda Terta Tem bastante corrente de retorno A praia em si é um espetáculo à parte Mas é perigosa Se vieram com as crianças para cá Tomem muito cuidado Muito cuidado redobrado nessas praias É só ver praia com areia grossa É perigosa Tomar muito cuidado Não se arriscar A vida vale mais Não estrague a vida toda Por causa de um momento Estou chegando no trabalho Agora daqui a pouco já dou entrada no trabalho Mais um dia de luta Mais um dia de glória Aproveitando esse momento Antes do trabalho Para gravar esse vídeo Para vocês Mas se papai do céu quiser E abençoar Um dia a gente vai estar Trabalhando apenas com o YouTube Se dedicando Para trazer muitos e muitos mais Conteúdos como esse Para vocês Para gravar um vídeo de novo Para esse canal lá O canto do morcego Tem a caverna do morcego Tem trilhas Tem muito lugar legal Como esse canal é voltado para Balneário Camburu e região Não apenas só de Balneário Também de Itajaí Outras cidades Outros lugares É um canal voltado para o turismo E para trazer os lugares Para vocês apresentarem Para quem não conhece Lugares diferentes Para quando vierem para cá Poderem visitar Conhecer também E vai dar as dicas De lugares Para vocês viajarem Para passear Locais de trilhas Lugares de pescaria Lugar mais afastado Para Camburu Também onde tem os rios Tem as cachoeiras Tem os parques aquáticos Tem os pesquipag Tem muitas opções De lazer A galera que não gosta De ficar direto na praia Gosta de curtir Alguns outros momentos Então tem opção Para todos os gostos Tem a gastronomia Tem a hotelaria Opções de esporte Também tem muita opção Pessoal que vem veranear Vem passear Até no meio do ano mesmo A cidade está sempre Movimentada Sempre recebendo muitos turistas Vou apresentar para vocês As outras opções Também não mostrar Apenas só o centro De balneário Que é uma das principais Atrações Para mostrar os outros lugares Também para O pessoal que está chegando Para deixar as férias De vocês O passeio marcantes Ali no canto Dá para ver As torres gêmeas O famoso Yacht House Que dá para ser visto Até lá de bombinhas A de bombinhas A gente consegue ver A pontinha das torres Algo mais ali Tem a Praia das Laranjeiras Ali o famoso Morro do Careca Que também tem trilhas A gente vai gravar o conteúdo Dali também No outro canal Gravei os três vídeos Nas trilhas Tem a Praia das Contas Que é uma praia pouco explorada Que poucos conhecem Fica escondida ali No Morro do Careca Num cantinho Lá no outro lado Amor gostamos de ir lá Para passar o dia Um lugar muito bonito O acesso é meio difícil Pelo uma trilha entre as pedras Tem que tomar cuidado Mas é top demais O lugar é Um espetáculo à parte E até o final da praia É uma longa caminhada Não vou fazer isso Porque eu estou de frente Ao trabalho aqui Estou mais pertinho Daqui a pouco já fecha o horário São mais ou menos 6h40 da manhã Neste momento E olha o sol Como está alto Às 6h40 da manhã E olha essas ondas Gente Falou galera do surf Que gosta de surfar Olha essas ondas Que estão surfando hoje Lindo demais Não se esqueça então De compartilhar Se inscrever no canal E deixar o like Deixe lá nos comentários Quem está chegando pela primeira vez Sou novo no canal A galera que está vindo lá Do outro canal Já comenta aí Eu migrei Vou ver que vocês migraram Lá do outro canal Para esse novo canal aqui Que é o Canal BC Sempre tem lives Às 19h30 De segunda a segunda Galera Então já avisa todo mundo Que tem canal novo Em Monero e Camboriú Trazendo coisas diferentes Para vocês também Além das lives diárias Valeu galera Obrigado a todo mundo Pela sua companhia O meu muito obrigado E até a próxima É nóis Valeu E fui Valeu E aí Lá do outro É nóis Ano E aí Eu